Olá, nós somos os monócitos e vivemos no CEM. Este meu amigo aqui tem a doença de Alzheimer. Quer dizer, esquece muito das coisas e às vezes sai de casa e não sabe muito bem voltar. Fica assim perdido. Nosso objetivo é viajar até ao cérebro, para quando chegarmos lá, limparmos o lixo que se acumula durante o envelhecimento e a doença de Alzheimer. Para sabermos quem chega mais depressa ao cérebro, eu e o meu amigo monócito com Alzheimer vamos fazer uma corrida aqui no sangue. Tudo pronto? 1, 2, 3, partida! Epá, conseguiste chegar primeiro e ainda por cima consegues limpar o cérebro melhor do que eu. Oh, estou mesmo doente. Deixa-me lá o monócito com Alzheimer. Agora sabemos que tens de correr mais rápido para chegares ao cérebro como eu. Podemos arranjar-te um medicamento para te curar. E assim podemos juntos limpar o lixo que se acumula no cérebro com Alzheimer. Sim, vamos fazer isto. E assim, os monócitos ajudaram a curar a doença de Alzheimer, pois conseguiram viajar rapidamente para o cérebro e ajudaram a mantê-lo limpo. Nós gostamos muito dos monócitos. Obrigado. Obrigado.